Belezões E você só Porque a gente não se amarra O outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Dente o teu por favor Se não serviu cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso E prova um beijo meu Antes de desistir do amor Dente o teu por favor Se não serviu cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Se é Belezões Falando de amor menino Sucesso apaixonado Vamos lá Vamos lá Se acabou O açúcar que tem É só o meu amor Que coincidencial Que coincidencial Eu sozinho E você só Porque a gente não se amarra O outro e dá um nó Eu sei que Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Dente o meu por favor Se não serviu cê joga fora Se não serviu cê joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Não deu Mas antes de desistir do amor Se não serviu cê joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes de desistir do amor Um beijo meu Olha o swing Olha o swing E se acha da gente, devideu os perezo Se tem duas panelas, já dá um pouco mesmo Tem uma TV, eu só faço pra nós lutar É pouco mais, já dá pra começar A geladeira é das antigas, nem chega perto das novas O colchão vai ser do chão, depois eu compro Cama bloco, todas as suas coisas, vem pra cá morar comigo Tanto que tá pronto, ainda morre comigo Barraco virou mansão, tem tanta felicidade Vim pra lua de mel, parcela, rindo de viagem Se tem arroz e feijão, miséria, boca é bobagem Amor igual a nós, não tem dinheiro que faça Barraco virou mansão, tem tanta felicidade Vim pra lua de mel, parcela, rindo de viagem Se tem arroz e feijão, miséria, boca é bobagem Amor igual a nós, não tem dinheiro que pague O que se acha da gente, dividir o endereço Se tem duas panelas, ele já dá um pouco mesmo Eu tenho uma TV, eu só faço pra nós lutar É pouco mais, já dá pra começar A geladeira é das antigas, nem chega perto das novas O chão vai ser no chão, depois eu compro a minha mamãe Com todas as suas coisas, vem pra cá morar comigo Tanto que tá pronto, ainda morre comigo O barraco virou mansão, tem tanta felicidade Vim pra lua de mel, parcela, rindo de viagem Se tem arroz e feijão, miséria, boca é bobagem Amor igual a nós, não tem dinheiro que faça O barraco virou mansão, tem tanta felicidade Vim pra lua de mel, parcela, rindo de viagem Tem arroz e feijão, miséria, boca é bobagem Amor igual a nós, não tem dinheiro que faça Eita menina, agora a onda agora é a caneta Caneta azul, se é bebezões, se é no piseiro Se é pra tocar nos paredões Vamos lá Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado com minha letra Outro dia eu viajo pro colégio com a caneta azul e uma caneta amarela Eu peço por favor, quem contou entrega ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado com minha letra A professora A professora, ela veio brigar comigo A professora, ela veio brigar comigo Porque perdi a última caneta que eu tinha Não tem que professora, pôr teu roupa pra outra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, abacado com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, abacado com minha letra Todo dia eu viajo pro colégio Com a caneta azul e uma caneta amarela Eu peço minha caneta, eu peço por favor Quem contou me entrega ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul, abacado com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, abacado com minha letra Olha o piseiro menino, é o sucesso do momento Varedão M. Alencar O negócio bom menino Varedão do gordinho Eu saio, eu bebo, eu vejo Que for preciso até tempo com outra pessoa Com vontade de esquecer Mas o cura o dia seguinte é saber que não resolve nada Pensando na pessoa certa, fazendo amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu vejo E for preciso até tempo com outra pessoa Pra te esquecer Mas o cura o dia seguinte é saber que não resolve nada Pensando na pessoa certa, fazendo amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Aquela bichidinha só você que tinha Aquela bichidinha só você que tinha Bora o Wilson, divulgações Bora Kelly, divulgações Divulga peles mais aí, menino Eu tenho uma certeza que eu te encontrei Amor da minha vida que eu sempre sonhei Sorriso e um olhar que eu nunca vi igual Perdi até meu mundo, coisa anormal é você Aquela que me faz eu me sentir tão bem Vou te amar Com jeitinho e a vontade que nunca vi ninguém É você Aquela que me faz eu me sentir tão bem Vou te amar Com jeitinho e a vontade que nunca vi ninguém Senti o amor por dentro, uma forte emoção Fui até você e segurei sua mão Momento que não sai de dentro da minha cabeça Presento minha vida e com toda certeza é você Aquela que me faz eu me sentir tão bem Vou te amar Com jeitinho e a vontade que nunca vi ninguém Bora tatia divulgações Bora morro doce Olha sua foto Que vem em mim desejo Nós dois no quarto De frente ao espelho Se a gente faz amor até no calor Devolva o tiktok Seja bom no bar da esquina Continua a modinha Dá só mais uma dose Olha aqui pra essa menina Ela é a mais linda Deusa de menina Chegou com onda de hoje Tudo é nada A vida é a mais bela Linda a Cinderela Pagarei dobrado pra viver ao lado dela Deusa de menina Chegou com onda de hoje Tudo é nada A vida é a mais bela Linda a Cinderela Pagarei dobrado pra viver ao lado dela Se ao vivo se é belezões Galera do Piauí Ô negócio bom menino Se é pesqueiro do cigano em fé Se é morro doce Se é belezões Diretamente do Piauí Olha o swing Parou Pum Joga água no terreiro Que a poeira vai levantar Menino Se é o som do povo Bora belezões Viva o daí DJ Joga água no terreiro Que a poeira levantou Reito do Piseiro chegou Joga água no terreiro Que a poeira levantou Reito do Piseiro chegou Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, a outra da cabecinha Balança, balança, balança a sentoria Joga uma mão embaixo, a outra da cabecinha Balança, balança, balança a sentoria Olha aqui tchá 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 tchá, toca, toca, toca o piseiro pra nois dançar Tchá, 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 toca, toca, piseira, o carro vai dançar Para então, L.A.C, o amigo Mauricinho Joga água no terreiro que a poeira levantou E o piseiro chegou, e o piseiro chegou, e o piseiro chegou A dancinha do momento, todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo A dancinha do momento, todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão e baixa a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão e baixa a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Tchá, 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 toca, toca, piseiro pra nós dançar Tchá, 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 toca, 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 piseiro pra nós dançar Ei, pronto é, cê vai enrolar ela até quando? Tchá, 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 tchá Tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando o plano do casório, do cachorro, do neném da cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando o plano do casório, do cachorro, do neném da cara dela E vou mentirar com divulgações, galera de Piranga, Pinhauí Cê tem razões, meninos, falando de amor, vamos lá Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem só que, que ela não vê que é só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Cê tem o que todo mundo quer, mais que tudo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando o plano do casório, do cachorro, do neném da cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor na vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal, do caujou, do neném, da cara dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal, do neném, da cara dela E nesse nosso impasse, e o orgulho me bate, é só um lance na verdade, tudo fica na amizade Mas a gente do clima, tá virando modinha, era por uma noite, mas já passou vários dias Eu durmo de coxinha, vai viva a menina, tô acostumado com essa modinha Tô louco por ela, eu tô, não sei o que aconteceu, mas de louco Do jeito meigo, me enfeite, sou, imperfeito, imperfeito, olha onde a gente chegou Tô louco por ela, eu tô, não sei o que aconteceu, mas de louco Do jeito meigo, me enfeite, sou, imperfeito, imperfeito, olha onde a gente chegou Relaxa que isso é amor Paixão Nesse nosso impasse O orgulho me bate É só um lance na verdade Tudo fica na amizade Mas a gente no clima tá virando modina Já passam vários dias Eu dormi de coxinha, vai devagar menina É que eu não tô acostumado Começa a modinhar Tô louco por ela, eu tô Não sei o que aconteceu, mas vou Meu jeito negro me enfeitiçou Imperfeito, imperfeito, olha onde a gente chegou Tô louco por ela, eu tô Não sei o que aconteceu, mas vou Meu jeito negro me enfeitiçou Imperfeito, imperfeito, olha onde a gente chegou Eu acho que isso é amor Falando de amor Falando de amor pra vocês Olha o swing Falando de amor Eu acho que isso é amor Eu acho que isso é amor Eu acho que isso é amor Mulher vaqueira Você tem um dom Você tem um dom Quando estou contigo É tão bonito É natural Vem viver comigo Lá no paraíso O amor é igual Eu acho que isso é amor 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 Mulher vaqueira Mulher vaqueira Me apaixonei contigo Diz que me ama Vem me fazer feliz Quando estou contigo Quando estou contigo Você é tão bonito É natural Vem viver comigo Lá no paraíso O amor é igual Quando estou contigo Você é tão bonito É natural Vem viver comigo Lá no paraíso O amor é igual Eu acho que isso é amor Eu acho que isso é amor Eu acho que isso é amor Isso é Belezões Fala de amor Era morador do sertão Marca de calo Na mão lá do interior Mas vi morar na cidade Procurar melhor Eu encontrei o amor Uma morena Dos cabelos grandes Com a estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar E nasceu amor E o mato doce Apaixonou Pela menina da cidade Filha de um doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe negra Desistir não vou E o mato doce Apaixonou Pela menina da cidade Filha de um doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe negra Desistir não vou Era morador do sertão Marca de calo na mão No interior Marca de calo na cidade Marca de calo Procurar melhor Mas vi morar na cidade Encontrei o amor Uma morena Dos cabelos grandes Com a estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar E nasceu amor E o mato doce Apaixonou Pela menina da cidade Filha de um doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe negra Desistir não vou E o mato doce Apaixonou Pela menina da cidade Filha de um doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe negra Desistir não vou Paredão em minha lenca Agora paredão do Degová Olha o swing Saberão do Bruno Agora paredão FS Dizem FS Divulga Belezões Toca aí DJ Chifre Paredão MNK Paredão Grupo Sousa Ô musicão Música Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me denubrei Sabe como é Morena no cabelo cacheado Olha o verdinho Pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me denubrei Sabe como é Morena no cabelo cacheado Olha o verdinho Pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão Com visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão Com visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Música Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me denubrei Sabe como é Morena no cabelo cacheado Olha o verdinho Pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me denubrei Sabe como é Morena no cabelo cacheado Olha o verdinho Pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão Com visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão Com visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Música 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 Isso é beleza Olha o forró menino Joguei desde o play Olha o suíque Paredinha Pedro Miguel Galera de Santa Rita Bora Bruno Produções Divulga nóis E aí menino Jorim Terremoto Olha que se liga galera O desmanteiro tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão E dois quenga intrigado Doi vai tola Barraqueira Quatro dias De chibata Se liga galera O desmanteiro tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão E duas quenga Intrigado Doi vai tola Barraqueira Quatro dias De chibata Cachaça Quenga É paredão Loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça é quenga Paredão Loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Olha cachaça é quenga Olha cachaça é quenga Paredão Loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça é quenga Paredão Loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Ah, o meu filho Oi Vou ver DJ Gustavo Paredão do André E aí Olha o swing Se é um piseiro de cara É menino Ou se liga galera O desmanteio da chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão E duas quenga Intrigado Doi vai tola Barraqueira Quatro dias De chibata Se liga galera O desmanteio da chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão E duas quenga Intrigado Doi vai tola Barraqueira É quatro dias De chibata Cachaça Quenga Paredão Loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça Quenga Paredão Loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça Quenga Paredão Loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça Quenga Paredão Loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Paredão Grupo Souza Olha o swing Paredão Dois Irmãos, Garajutinho São Paulo, Bora André Produções Ao meu fim Isso é belezões do forró, tá tocado os paredões, menino Sucesso novo Divulga aí, salveiro do Bruno Para o jlucas.com DJ Garrancho E aí? Desculpe, tô um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que anda errado Eu entendo As suas queixas são justificáveis A volta que eu fiz nessa semana Coisas que pareciam óbvias Até uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta A bom e morte da esperança Como o dia que roubaram seu carro Me deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Olha o swing Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho Mas o pouco que tenho eu posso dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas eu prometo que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Vou pedir sua mãe, pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar Não vai faltar amor e o resto Cuida Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar nada e o resto Cuida Deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas eu prometo que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Vou pedir sua mãe, pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida Deus Isso é Belezões, é ao vivo Isso é ao vivo em Morro do São Paulo Bora pesqueiro do cigano Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí? Isso é ao vivo Vai ser ao vivo Vai ser o Sergião Paredão Rapariga sem limite Agora fez pancadão Olha o piseiro, menino E a galera de Morro doce Vamos lá Sucesso, meu parceiro, Maurinho, paixão Olha o piseiro, menino Olha o piseiro, menino Se é ao vivo, se é morro doce Bora pesqueiro do cigano A galera do Piauí Faz uma Chamando o piseiro Ai Bora aquela divulgação Bora tatinha divulgações Olha o piseiro Ai Minha galera de São Paulo Falou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Rapzê, não chama Rapzê, não chama Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Olha o piseiro, menino Isso é ao vivo, se é morro doce Só lembrando que amanhã estaremos no programa Desoubido O SBT Todo mundo na perlinha, olha o piseiro, vai Eu posso é do piseiro Vai meu primo Zé, bora Cícero, vai Chama no piseiro, vai E aí? Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado E aí? Tchau 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 Tchau